Gente, hoje é um dia raro de sol e nós largamos todos os nossos deveres e obrigações, todos eles, para vir tomar sol. Na verdade, a gente veio fazer hiking no sol. É, isso daqui é porque no inverno aqui você fica meio depressivo, falta uma vitamina D, então a gente saiu hoje porque hoje abriu um sol. Estava chovendo todos os outros dias. E a gente não sabe quando vai ter sol de novo. Na verdade, a gente sabe porque hoje em dia existe um negócio chamado presão de tempo. Que nunca funciona. Vamos supor que a gente não saiba para... Pela presão do tempo, hoje era para estar nublado. A gente largou tudo e veio andar porque abriu o sol. É um milagre. Não tinha planejamento. Mas a Nilce falou assim, não vamos fazer trilha hoje porque eu quero andar no lugar com sol. Então a gente hoje vai atravessar a ponte Lionsgate a pé e a gente vem fazer uma caminhada ao sol. Na rua. Deixa eu mostrar para vocês. A ponte do Premunição. É, nós vamos atravessar a ponte do Premunição. A gente vai andar até o outro lado, completar cinco quilômetros aqui no relógio. E depois a gente vai voltar. Esse é o plano. É, na verdade o meu plano era andar só pela praia. Mas o Leon achou plano demais. Porque o Leon é esse. Ele acha que tem que andar, mas com desafios, entendeu? Não, porque não é só o sol. Com obstáculos. Não, não é só o sol. Você tem que fazer um exercíciozinho, porque para a cabeça é bom, entendeu? Você tem que queimar uma caloria. É, você tem que dar um desgaste para o seu corpo. Então a gente vai unir o útil ao agradável. E agora eu estou feliz de ter vindo com esse casaco e de calça. Pelo menos a minha calça é de tactel, mas pelo menos é corta-vento já. É, o Leon está... Porque está ventando e está frio. O Leon estava demorando a ficha do Leon cair de que é inverno praticamente já. Estava demorando a ficha do Leon cair. Liga o português, é um... É cheio de seu pistério. Ai, meu Deus, olha só. Um dia dá caça, outro do caçador. Sou sempre eu que enche o saco e pego no pé dele. Dá caça o dia, o caçador, não é mesmo? Deixa eu te falar. Outro. Liberdade poética. Serve para tudo da vida. Tudo bem, mestre Yoda. Andar na ponte, a gente vai. Porque a metáfora da vida é o seguinte. Quando o sol abrir, aproveite a oportunidade. É, se você mora no Canadá, principalmente. E você nunca sabe quando ele vai fechar de novo, entendeu? Essa é a metáfora da vida. Então vem, por onde que a gente sobe? Tem uma escada aqui, em algum lugar. Ali, olha. Ah, está vendo? Eu falei que ia ter exercício. Olha. Um debaixo da ponte limpo. Estou surpreso também. Ah, não. E um óculos. Alguém esqueceu um óculos. Alguém perdeu o óculos ali. Não quer não me pergunte. É uma subidinha constante, mas light. Bem levinha. Você marcou a quilometragem aí? Sim. Ótima ideia essa. Aqui pode passar ciclista também desse lado. Então a gente tem que ficar aqui no Enfilho e Indiana na direita. Vai ser um andando atrás do outro. Então eles vão buzinar. A gente vai encostar. Eles passam do lado de lá. E amém. Eu estou muito curiosa com a vista que a gente vai pegar. Já damos 500 metros até agora. Ah, ah, ah. Lascou. Então, Nilcinha. Acabamos de completar a marca de um quilômetro. É, em subida constante. Aqui vocês já começam a reconhecer a ponte. Ela já foi parte de filme, que é muito interessante. Então só isso. Aqui é um pouco diferente de fazer a trilha na floresta, porque na trilha da floresta a gente não tem o cheiro de monóxido de carbono. Você está sentindo alguma coisa? Eu estou. Nossa, eu não. Os carros estão soprando aqui e nós estamos respirando. É, eu não vou dizer que é ruim, eu vou dizer que é diferente. Eu gosto de caminhar e encurtar a minha expectativa de vida ao mesmo tempo. Cara de moto, cara. Que isso? Eu estou de moto aqui. Que loucura. Não pode passar de moto. Estava ouvindo a música espanhola, latino, Nilce. Contribuindo para a nossa fama aí. Que que é isso, meu? Gente, aqui a gente ainda não chegou no ponto mais alto. A gente continua subindo e... Agora começou a bater o medinho. Bicicleta, Leon. Essa é uma ponte pince. E ela treme pra caramba. Eu nunca imaginei porque eu passo aqui sempre de carro. Agora a pé. É como se tivesse um terremoto constante. A gente está sacudindo. É assustadora. Ainda mais condiciona para baixo. E tem o mar. Meu Deus. Ela foi construída pela família Guinness. Do Guinness Book. Eles eram donos de terra. Ali do outro lado. E precisavam... A terra. Se você observar bem. Nós agora estamos no ponto. E que abre uma venda da ponte do filme Premonição. E ela cai. Alguma coisa. E a ponte, ela... Ela... Esmorona. Ela deixa de existir. Ela falece. É. Nós estamos nesse lugar. O lança. É que treme, tá? Ela balança. Eu estou balançando em uma altura. Estou controlando o meu medo. Estou muito orgulhado por mim. Olha que bonito. Eu acho que ela passa o mesmo aqui, ó. Aí todo mundo morre. Olha que legal pra lá, ó. Nossa, tudo. Essa casa ali, tudo. Bonito, né? Eu acho. E a gente passou a parte de subida. Andamos um pedacinho plano. E agora a gente começou a descer na ponte. Então agora está super light. Nós vamos andar. Nós vamos ganhar tempo. Vamos embora. Sempre olhando. Você tem ciclagem atrás. Pode acelerar, meu bem. Bora. Nós chegamos agora ao final da ponte. Por que que essa ponte se chama Lionsgate? Porque tem um leão aqui. Na verdade são dois. São dois leões, tá? Agora tem três. É o Lionsgate. Ele foi colocado aqui porque é um animal tipicamente canadense. Aí ele dá o nome à ponte também. É. E continuando a nossa caminhada pra completar 10 quilômetros, Nós vamos descer pela Sea Wall. Uma coisa que a natureza nos dá é abafamento acústico. É muito incrível. A gente andou 10 metros dentro da floresta e já abafou o som dos carros. A árvore é uma benção. Aqui já valia. Eu devia ter trazido o tênis de trilha. Será que a gente vai escorregar, morrer? Pode andar muito no asfalto. Como a gente ia andar no asfalto, viemos com o tênis de rua. Só que agora tem um trechinho de terra molhada aqui. Aqui nós estamos. Caramba, olha. Tem uma trilha real dentro da cidade, gente. Isso aqui é em Vancouver. Eu nunca tinha vindo pra cá. 10 anos depois, estou conhecendo cantos de Vancouver que eu nunca achei que eu fosse conhecer. Olha ali a ponte. O lugar chamado embaixo da ponte. Exato. Olha lá como ela é inclinada, tá vendo? Eu estava fazendo drama. Ela é inclinadona. A gente vai ter que descer ali. Ou... Aqui, olha. A gente vai ter que fazer mais rápido. Ali é um esquibundo. Ah, meu bem, acho que dá, hein? Não, Deus. Quantas histórias terminaram com um desastre que começaram com a frase, acho que dá. Tá? Não. Eu gosto de desafios. Eu já estou descendo, meu amor. Nem é tão difícil. Tem uns degrauzinhos de raízes aqui, ó. Nossa, super de boa. Teve drama nenhum. Pronto. Olha, que visual. Olha uma foca. Olha uma foca. Vou mostrar pra vocês. Ah, não vou conseguir mostrar. Ela está bem ali, ó. Ou é um detrito? Talvez não. É uma foca mesmo. Afundou. Gente, o leão não desceu. Nossa, saiu lá na frente. Tá inlegal. Sério? É assim, eu coloquei no mar. Nossa, eu estou... Não precisa ter o caminho certo. Tem a ver se está fechado. Cometi um crime? Sim, vem logo. É sério. Você pode ser multada. Sério? Sério. Meu Deus. Não precisa ter a trilha, não. Gente, ela está tomando conta. Não pode. Sério? Eu não sabia. E agora? Não pode. Uai, gente. Gente, aí eu falo assim, vou pela trilha normal. Não, vou descer pelo meio do mato. É. Ela desce pelo meio do mato, a trilha está fechada desse ponto até o outro lá embaixo. Por quê? Porque está tendo reforma. Ah. Não pode. Aí agora, se viesse pela trilha normal, ia ver que estava fechada, tem um aviso gigantesco no final dela. Eu não sabia. Mas não é a criancinha. Aqui eles mudam, aqui é sério. Ela não está falando que vai me mudar. Ela está falando, por favor, use o Detour. A gente está aqui, por isso que estava todo mundo subindo pelo Detour, porque está fechado. A gente está aqui, olha. Aí a galera toda passa por... Então, péssimo dia para a gente vir. É, e isso daqui está fechado. Então, dá para a gente andar para esse lado aqui só. Que é para Vancouver. Na direção de Vancouver. Quando der 5, a gente volta. 5 km. Tá. Mas eu vi uma foca. Não, é porque eu estou vendo a unha parada ali. Eu estou com medo do cara. Não tem foca não, viu? Tem? Acabei de ver. Tem não, mesmo. Querida, eu vi, eu filmei. Uma foca é um bicho super comum, então. Mas olha só o visual. Daqui dá para ver a poste bem bonita. Tem para ver. Ela me mata do coração, tá? Porque eu estou vendo uma pessoa parada lá da placa, depois de ser fiscal. Não é possível, gente. 10 anos no Canadá, eu acabo de quebrar a minha primeira... Primeira vez quebrando a lei, ó. É basicamente, a gente vai completar 5 km aqui e vai voltar, tá? Essa aqui, esse que é o nosso propósito de exercício por dia. É não, 5 km, não, 10 ao todo. A gente andou, vai bater 3 agora. Tá, então eu tenho que andar mais 2 aqui. Acabou de bater 3. Tem que andar mais 2 aqui, depois virar e voltar pelo mesmo caminho. Então beleza. Veja se não é a coisa mais legal, não é a coisa mais legal que você já vive na vida, mas é muito legal. O quê? Ah, não, é uma pedra. Aí, viu? Viu o que eu estou falando? Viu o que eu estou falando? Ali é, mas eu tinha visto uma foca. Claro. Eu vi porque ela sumiu. A outra ali não está sumindo. Mas existe foca, é época de foca. Não tem época de foca. E tem época de foca. A foca não é fruta, não, é ela. Ela não cai do pé e apodrece, você tem que esperar até o ano que vem. Você jogou stop, fruta com F, foca. Foca. Eu tinha uma prima que fazia isso, tá? Ela inventava coisa, dava uma raiva. Ela era mais velha, não dá para argumentar. Cor com G, todo mundo colocava gelo, meio ponto ela, goiaba. Essa cor areia é um elemento, goiaba é fruta. Não, fala isso para o souvenir. Tem cor areia. E hoje que tem a cor, campo dos sonhos. Você não está entendendo. Agora o leque de possibilidades aumentou demais. Não, está igual aqui na América do Norte. A cor queijadinha. Se você for comprar bala aqui na América do Norte, é a bala do gosto azul. Qual que é o sabor da bala? Azul. Esse daqui é um relógio solar. Você pode ver que, obviamente, agora é meia noite. Relógio solar é um relógio muito estúpido, porque tem relógio que não funciona na chuva, relógio que não funciona sem bateria, relógio... Esse daqui não funciona na sombra. E ele está onde? O zero, ele é onde? Não tem sol, cara. Depois das três, você não consegue mais ver as horas. Não, ele não é o relógio do... Do sol inteiro. Não, do Equador, né? Sim. Aqui é cinco, seis... Um, dois, três horas aqui, ó. Antes de matar os 45 graus aqui, já passou das cinco. A gente está muito para o Norte, o sol faz isso aqui, ó. É, exatamente. Interessante, né? E virem aprendendo, viu? Esse canal está meio cultura. Agora vocês sabem, eu vou continuar andando. Gente, eu estou chorando tanto. Entrou filtro solar no olho e juntou com o vento. Eu não consigo explicar para vocês que eu estou... Esse olho aqui está inutilizado. A gente teve que parar aqui que alguém colocou protetor solar no olho. Agora está lavando com a água. Gente, meu Deus do céu. Eu preciso deixar claro para todo mundo aí que está assistindo a gente que filtro solar no olho não é bom. Tá? Mais uma lição para vocês aí, tá? Aqui também é cultura e aprendizado. Ai, coitada, Nil. Você está sofrendo. Agora eu estou aqui ajudando. Eu estou toda suja de filtro solar. Olha, você está pegando a água. Olha aqui. Eu tomei... Olha isso. Eu tomei banho de filtro solar. É, não tomei banho de filtro solar também não é bom. Vocês riram de mim porque eu falei que eu tinha visto foca, né? Pois bem, aqui tem até sereia, gente. Ali é uma foca, gente. Uma foca. É época de foca. Tá? Tá madura. Batemos aqui, vocês não estão vendo nada porque não está... Meu relógio acabou de apitar. Olha lá. É, aqui, ó. Assim que meu relógio conseguir focar aqui... Seu porcaria. Sete mil passos, uma hora de caminhada, cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Trezentos calorias. Vai lá, dona Nilce. Está indo lavar o olho. Ela está reclamando de olho ardendo há muito tempo. E eu vou aproveitar pra ir nessa vendinha que tem aqui na frente, pra ver se tem algo pra comer. Porque eu não trouxe minhas barrinhas de cereal, de proteína. E eu tô com fome agora. Tadinha da Nilcinha. Thank you. Tá com o olho doendo até agora. O olho doendo até agora. Aí vai tomar um latte pra melhorar. Deixa eu te falar, isso aqui é pra esquentar, porque eu não sei se é o filtro solar ou se é o vento frio na cara. Não, é o filtro solar, deixa eu te contar. É, né? É. Mas eu lavei, lavei, lavei e não tem nada. Aí eu vou comprar esse negócio aqui pra esquentar a mão e a alma. Eles não tinham barrinha de cereal aqui, nem de proteína. Aí eu peguei um trail mix. A gente não está fazendo um trail dessa vez, está fazendo uma caminhada. Ah, não é um trail mix. Mas é, ele vai virar um caminhada mix. Nossa, mas que café bom. Meu Deus, que delícia. Gente, não dei nada pelo lugar. É uma birosquinha. O café é muito bom, pedir um latte é delicioso, muito bem feito. E eles têm trail mix. Se você estiver fazendo um trail. Se bem que aqui não tem nenhuma trilha, então tem que ser uma caminhada mix. E ali é o gramado bonito, não é? É, pra gente continuar, Nilce. A gente está aqui pra fazer exercício. O sol se põe. E os aventureiros retornam pra casa. Eu estou de boa, fazendo uns 9 graus só. Eu estou com esse negócio, isso aqui é fino pra caramba, eu estou congelando. É, e o sol está se pondo. A gente tem um tempo pra chegar de volta no carro, então eu vou mandar rápido, Nilce. Já estamos na volta, só estamos aqui, ó. Premonição total. Eu estou totalmente torta e cega. Meu olho não resolveu. A Nilce e a Caôlia. A Nilce e o Willi aqui, né? Eu não consigo manter esse olho aberto, gente. Eu estou com sérios problemas. Meu dengue está sujo? Nossa, o cara tirou uma filha de nós. Tá. Meu dengue está sujo? Acho que não. Casaneta é isso, o Brasil é uma inspeção dental. Sem esse vietnamito aqui, um prato dá pra nós dois. E a mulher só cobra 1,75 no refrigerante. Ué, mais barato que no mercado. Não, é 1,75. Ela não aprendeu o segredo de ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro na bebida, todo lugar aqui você vai comprar um refrigerante de 4,5 com outra latinha de refrigerante no restaurante. Ai, ai. Vietinamita, gente. Eu estava contando pra eles aqui que eu desse estado lamentável, chego no shopping, ando 20 metros, enquanto o quê? Inscritos. Pediram foto. Aí eu falei, gente, mas eu estou com o filtro solar. Não, você tá ótimo, não, tira foto. Aí eu saio assim no Instagram de alguém.